A rede traiçoeira. Observei outra coisa debaixo do sol. A corrida não depende dos mais ligeiros, nem a batalha dos heróis. O pão não depende dos sábios, nem a riqueza dos inteligentes, nem o favor das pessoas cultas, pois oportunidade e chance acontecem a eles todos. Com efeito, o homem não conhece o seu tempo. Como peixes presos na rede traiçoeira, como pássaros presos na armadilha. Assim também, os filhos dos homens se enredam no tempo da desgraça, quando ela cai de surpresa sobre eles. Livro do Eclesiastes, 9 capítulo, versículo de 11 a 12. A rede traiçoeira. Como peixes presos na rede traiçoeira. Assim também, os filhos dos homens se enredam no tempo da desgraça, quando ela cai de surpresa sobre eles. Você gosta também do Eclesiastes? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, política, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like. Renda básica universal. Já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo o que consome.